A prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O Alçapão da Vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. É dado o apito inicial. O jogo começa. Agora é com o Eduardo Sacha. Recebeu o passe. Chegou cortando na hora da gala. Olhou e cortou essa bola. Ramírez. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Emendou. Lá vem gol! Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lucas Lima, metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. Vem a batida. Bela defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Por cima, subiu! E agora, o que é que eu faço? Mandou a bomba! Gol! No meio da rua! Golaço com muita categoria! Incrível! O time conseguiu! Empatou! E agora vai para cima! Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Lucas Lima, Lucas Lima, tentou a metida de bola. O goleirão mandou lá para frente. Tomou a bola na hora certa. Arremesso lateral. Estava bem ali, tomou a bola. Juninho. Ramírez. Meteu a bola ali na ponta. O lance está parado, marcado impedimento. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo para a equipe. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de um a um foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham um bom futebol no segundo tempo. E começaram os 45 minutos finais. O Santos dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Abriu o jogo na frente. E eles ligaram o contra-ataque. Lá vem o tiro. Gol! E o time conseguiu virar o placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito. E o time passa a comandar o placar. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Eduardo Sacha procurou a batida. Mandou mal. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Chocou! Defendeu! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Tirou dali e acabou com a pressão. Metida de bola por cima. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. A metida de bola para frente. Lucas Lima. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava peso morto. Jamais é que sair. E o time retorna a posse de bola rapidinho. Preparou. Vem a batida. Meteu a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Voltou para correr. Ele esperou até o último instante. Evitou o impedimento. Vai mandar a bola direto para o ataque. A batida. Ele estava sozinho no meio da área. Vai ter gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Lá vem a bola. Lá vem a bola. Mandou ali para o meio da confusão. O Santos está conquistando um belo e pareceu falta a linha. O Juiz marcou. Jadson. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiu uma bela virada. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betten.